Reformas religiosas Cerca de 30% da população mundial é composta de cristãos. Os ramos mais numerosos do cristianismo são formados por católicos, protestantes e ortodoxos. Os protestantes surgiram no século XVI. Naquela época, vários grupos cristãos romperam com a igreja católica devido a fatores religiosos, sociais, políticos, econômicos e culturais. Os seguidores do cristianismo nem sempre formaram um grupo homogêneo. No século XII, por exemplo, ocorreu a separação entre a igreja católica do ocidente, com sede em Roma, e a igreja católica do oriente, com sede em Constantinopla, também conhecida como igreja ortodoxa. Atualmente, a igreja ortodoxa possui cerca de 250 milhões de seguidores em vários países, sobretudo na Europa Oriental e da Ásia, como Romênia e Rússia. Durante a Idade Média, a igreja católica se fortaleceu como instituição religiosa na Europa. Seus membros e influência estavam presentes em várias dimensões da vida social, como a cultura, a economia e a política. Quem discordasse dos pontos fundamentais estabelecidos pela igreja, ou seja, os dogmas, corria o risco de ser severamente punido. Por isso, embora tenha havido críticas à igreja, elas não avançavam. Porém, no século XVI, o avanço das críticas à igreja católica do ocidente deu início ao processo de ruptura que conhecemos como reforma protestante. Nesse momento, destacaram-se as seguintes mudanças. O aperfeiçoamento da tipografia por Gutenberg, a crítica à conduta dos sacerdotes, a busca por valores morais mais condizentes com as práticas da burguesia e a formação dos estados nacionais. A Bíblia é o livro sagrado do cristianismo. Durante o período medieval, esse livro era interpretado principalmente por autoridades da igreja católica. Até o século XV, existiam poucos exemplares da Bíblia que eram copiados à mão e custavam muito caro. Isso mudou quando o alemão Gutenberg desenvolveu um processo de impressão com tipos móveis de metal. Esse processo de impressão possibilitou que livros fossem produzidos com mais rapidez, em maiores quantidades e por um valor mais acessível. Com a invenção de Gutenberg, a Bíblia começou a chegar às mãos de um número maior de fiéis. Multiplicando-se o número de leitores, surgiram também novas interpretações, nem sempre de acordo com os ensinamentos oficiais da igreja. Muitas autoridades católicas consideravam o desenvolvimento da tipografia um problema. Afinal, tendo mais acesso aos textos sagrados, as pessoas que sabiam ler poderiam estudar por si mesmas e questionar o que ouviam dos sacerdotes nas cerimônias religiosas. Atualmente, calcula-se que a Bíblia seja o livro mais vendido e distribuído do mundo, com mais de 5 bilhões de cópias. Vários grupos religiosos e autoridades da própria igreja criticavam a má conduta do clero católico, os abusos contra a fé e o despreparo intelectual dos sacerdotes. Por exemplo, criticavam o fato de que os papas e os membros do alto clero viviam no luxo à costa da maioria dos fiéis. Outra crítica se referia ao comércio de artigos religiosos. Membros da igreja enganavam os fiéis vendendo-lhes coisas sem valor, como se fossem espinho da coroa de Cristo, pedaço da cruz em que Jesus morreu, palhas da sua manjedoura, pedaços do manto sagrado e etc. A venda de indulgências, isto é, o perdão dos pecados, também era criticada. Muitas vezes a igreja concedeu o perdão em troca de moedas e artigos de luxo. Com isso, os fiéis acreditaram estar comprando a salvação eterna e os membros do clero ficavam mais ricos. Para piorar ainda mais a imagem da igreja, muitos sacerdotes pareciam desconhecer a doutrina católica, não estando preparados para exercer funções religiosas. A falta de preparo dos sacerdotes era grave, pois, segundo a igreja, eles deveriam atuar como intermediários entre os seres humanos e Deus. A igreja católica recomendava aos comerciantes a prática de preços justos, ou seja, o custo de produtos e serviços acrescidos de uma pequena remuneração para o comerciante. A igreja condenava a usura, que é a prática de cobrar juros altos sobre o empréstimo de valores. Alguns teólogos católicos afirmavam que o tempo pertencia a Deus e, por isso, não se podia cobrar juros sobre o tempo em que o dinheiro permanecia emprestado. Essa recomendação contrariava os projetos da burguesia que havia se fortalecido no fim da Idade Média. Assim, muitos comerciantes que desejavam expandir seus negócios e aumentar os lucros buscavam construir valores morais que valorizassem suas práticas. Com a consolidação dos Estados Nacionais, alguns príncipes e reis fortaleceram seu poder político conquistando mais autonomia em relação à igreja. Esses monarcas encaravam as autoridades eclesiásticas como estrangeiros que interferiam em assuntos de seu país. Isso aconteceu, por exemplo, em regiões da Europa que atualmente correspondem à Alemanha, Dinamarca, Noruega, Suécia, Suíça, Holanda, Inglaterra e Escócia. Na época, a Igreja Católica divulgava suas doutrinas em latim, possuía vastas terras na Europa e enviava o dinheiro que recebia de seus fiéis à sua sede em Roma. Entretanto, os novos monarcas tinham interesse, entre outras coisas, em fortalecer a língua nacional de seu estado, ampliar seus territórios e exercer sua autonomia no governo deles, bem como impedir que recursos saíssem de seus reinos. Por isso, de certo modo, a ruptura com a Igreja Católica e as mudanças nas doutrinas religiosas poderiam favorecer os interesses políticos e econômicos de alguns reis e príncipes. Os reformadores utilizaram, por exemplo, a língua nacional de cada país em seus cultos e em traduções da Bíblia. Com isso, eles pretendiam divulgar a fé cristã e acabar com o monopólio dos sacerdotes católicos na interpretação das escrituras.